Você tem que ter em que acreditar, você tem que botar uma fé, alguma coisa nos cerca, alguma coisa nos rege, alguma coisa nos segura, nada é a tua. Eu acho saudável esse diálogo, eu sempre busquei esse diálogo. Quando eu comecei a me interessar por artes, vários artistas bem mais velhos do que eu, como Vinícius de Moraes, próprio Tom Jobim, Stanislau Ponte Preta, Antônio Maria, quer dizer, eu não andava com essa turma porque eu era menor de idade, mas ficava pelos becos das garrafas do Rio de Janeiro, ouvindo lá de dentro o som que vinha e nos encontrávamos na calçada, ou então na churrascaria que havia ao lado da minha casa em Ipanema. A gente tem um gosto por isso, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Arrigo Barnabé, Tom Zé, são várias figuras que o Graviola sempre teve como, como é que fala isso, como referência, é como norte, assim, de postura estética. E o Jardes, de alguma forma, foi também uma figura importante em vários momentos. Quanto mais eventos desses existirem, mais a gente vai ter conteúdo e poder divulgar boa música. Conexão é um evento que traz o seguinte, essa coisa nacional com músicos mineiros e dá nisso aí. A gente acredita muito nessa união com essa força. E isso é uma realidade já, hoje, graças a Deus, no Brasil inteiro. E a gente faz parte como influenciado e como influência nisso aqui. Mulher monumento é bela, esgueira, de toda faceira, parece esculpida, nada tá ruim. Mulher instrumento é sem sentimento, se perde no tempo, é interesseira. De aparência formal, bem normal, mas não é verdadeira. No sentido mulher estrito, o senso não é amiga nem companheira, muito menos medianeira. Portanto, não é massa, maredeira, madeireira, nem mansa como o cume da palmeira. Nunca fará lembrar a chuchulada e cachoeira e jamais chegará a flor de laranjeira. São outros segmentos da mulher instrumento. Ela é gélida, ela é fria, que de tanto arrepia. Para ela, tanto faz, se é paz ou luz que irradia. Candura e rara beleza, se é noite ou se é dia. Hoje a nasceu desalmada, totalmente vazia, aí começa o livro.